Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao Vasco Poderói da Copa de Ventadores de Líderes. O Ano da Rússia, contra a Rádio Bambuco. Aqui fala Silvio Luiz, ao lado do grande e cabeludo comentarista Mauro Betty. Silvio, até se o jogo for ruim vai ser bom, porque com essas duas equipes em campo é sempre um jogaço. E jogam hoje com a Auric e Vem. A gente já falou isso antes, mas é incrível a paixão e entusiasmo que o Flamengo leva a campo. E os craques que já desviram no banco do Flamengo, é não? Ah, aí a lista é longa, Silvio. Silvio. E já podemos ver aí a escalação das duas equipes. A gente já falou que já está chegando mais de lá. Tchau, tchau. E aí, tchau. A gente já falou, pétale. É aquela coisa da tal fase de estudos. Um tanto estudo é chato, mas é necessário. Você precisa ter caldana. Um golzinho pode definir tudo e virar um golzão. Que tiro aço! Lá vai ela pela lateral. Bonito. Como é que você vai dar um passe desse com a mão? Fala. Como? Jogaram a bola ali na direção da cozinha do adversário. Lá vai, Moura. Gol do Tuan Aulis. Coisa conosco. Coisa conosco. É muito braço. O craque é aquele que deveu o lance. Esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. Tinha jeito de molhar. É claro que abrir o placar é sempre importante. Numa final, mais ainda. Todo mundo sabia que isso não ia dar em nada, Tchará. Sensacional o passo. Vai dação! Vai dação! Vai dação! É claro que o jogo vai pegar fogo. Tá tudo igual de novo. O placar fica em aberto. Quando ele pegou na bola, ele já estava comemorando. Ele sabia que ia ser bom. Chegue o jogo. Agora com dois gols de diferença. Já que abriu essa bela vantagem, dá pra tentar mais um, né? Olha só! Que bola enfiada pelo alto! Ele procura espaço pra cruzar. Jogou sério, hein? Olha que lançamento que ele fez. Pará, vem pela esquerda. Bom passe. Abriu o jogo pela lateral. Nixon. Era uma confusão, né, Cozinha? E agora, Balan? O que será que vai ver com o Neném aí, hein? Vai dar bom no meio? Pará, já criou uma jogada de gol. Flamengo. Vai esperando aí pra dar o bote. Mas quer saber alguma coisa? Mas tem que meter pressa. Porque senão vai acabar o jogo. Olha que arrecadaça! Caralho! Gostei, gostei dessa bola enviada por baixo. Lançou pra frente. Pô, já acabou o primeiro tempo? Nossa, passou de pressa, hein? E agora, vamos perguntar ao nosso, pelo menos ao vento, Marometti, o que você achou desses primeiros 45 minutos, Mauro? O Flamengo tá na frente e, por enquanto, tá merecendo, até porque não houve nenhum grande erro de arbitragem. O jogo é muito bom, mas pra manter esse nível, esse placar, precisa continuar jogando muito bem. Por enquanto, ninguém leva a melhor. Com a on. Ganso. Vai mandar a criança direto pro ataque. Opa! Quem vai pegar essa criança aí? Luiz Antônio. Tava ela pela lateral. Ganso. Buu, ai! Buu. Para. Será que aconteceu? Ele inverteu a jogada para o outro lado. Ixi. Ele está descendo o livrinho. Um levinho pela esquerda. E eu estou puxando lá no meio. Pô, quem começou o jogo? Você está fazendo foda, tu vai no meio. E aí, bicho. O que vai? Amarelinho merecido, viu? Pessoal, calma que o Leão é lance. Agora não adianta mais reclamar de nada. Ele marcou, está marcado e não volta atrás. Quatro, o meio da cozinha. Cruzamento na área. Que o amor da minha notinha. Que cruca, meu burrinho. Opa, ele vai pegar essa criança aí. Páscoa, Rasterinho. Beleza! O que é isso, meu burrinho? Pô, vai pra cima deles. Vamos! 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 Eles estão tocando a bola e não chegam na cozinha. Não chegam nem na Copa, que dirá na cozinha. A Ciba tentou mandar lá pra frente. Flamengo, tá largo hoje, hein? Vem, mas sabe? Olha, é o nosso caro, o 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 caro. Ah, gostou! E aí, Mourão? O que você achou desse gol, hein? Anote a lição de moral e futebol. Muitas vezes quantidade não significa qualidade. São 300 jogadores dentro da área. E quem estava marcando o cara que fez o gol? O time vai colocar um novo jogador em campo. Eu só quero ver esse cara correr. Você tá descançado e não tem desculpa nenhuma. Vamos lá! Correta alteração. O cara tava um peso morto em campo. O que mais é que sair? Ai, que foi esperto! Depois do gol sofrido, eles acordaram. Tem que manter esse pique pra cima. Tá faltando muito pouco pra acabar. A bola fica ali na esquerda. Quem é que vai recolher esse neném? Ei, quem é? Olha lá! Ela tá indo pro meio do pacote. É, bonitão. Hoje tá tão... Oh, oh, oh! Não reclama não. Não reclama porque foi pau. Isso, professor. O frego amarelo na cara dele que ele merece. Olha só, todo mundo preocupado. E ele tá ali no chão, hein? Não tô gostando disso, não. Soltou o babu. Uma bola de longe com muito veneno. Legou muito perigo pro goleiro. Ganso. Ele vai tentar jogar ali, direto, no meio do pagode. Ali tem defesa a bola atrás. Ali tem defesa. Tiraram a bola na hora H. Arrepiaram em cima dele. Foi pro chão. E o juiz não tinha outra coisa. Marca na calma. Rapaziada, tá falando tudo e mais um pouquinho ali no escutador de zema do nosso juizão. É, mas não vai adiantar nada, não. Quem lhe marcou, tá marcado. Só o futebol. Tá lá dentro. Vai ficar bom pra eles agora. Empate no finalzinho. Que jogaço. Juan Auric. Opa, esse aí salvou a pata. Vamos ver. Vamos correr atrás do prejuízo que ainda dá. Ainda dá. A fita ao árbitro no fim da partida. Domingo. É o campeão da Copa Libertadores. E agora é a hora que tanto a torcida esperou. É a hora de levantar o caneto. A galera vai ao delírio na arquibancada. Finalmente, aquele campeão que eles tanto queriam está nas mãos do campeão. Domingo fez história. E hoje merece levar. Agora, é cumprir a taça junto com a torcida e fazer a ferro. Domingo. Opa, foi. E. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL